O que é o DAX no Power BI? Enfim, o DAX de uma maneira geral. Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o DAX. Essa é uma aula do nosso curso de Power BI, eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira saber mais, beleza? Peço para você se inscrever no nosso canal, todos os dias nós temos aqui conteúdos novos relacionados a marketing digital, beleza? Então, vamos ao vídeo. Nessa vídeo-aula a gente vai começar a falar sobre DAX, o que é o DAX? O DAX são fórmulas que você pode criar dentro do Power BI para ter novas visualizações dos relatórios. Então, você pode criar uma série de cálculos para ter visões de médias, para ter colunas calculadas, você pode criar novas colunas para ter uma nova visão de dados, enfim. A utilização do DAX vai te ajudar a não ficar somente nas contagens mais simples que o Power BI te oferece com as tabelas que você sobe, como, por exemplo, somas, contagens... A própria contagem, para entender a quantidade, por exemplo, de funcionários, como a gente viu nas aulas passadas, e assim por diante. E a gente pode criar fórmulas para ter resumos também, como, por exemplo, calcular uma média salarial, por exemplo, enfim. São várias situações que a gente pode utilizar com o DAX, baseado principalmente em fórmulas que a gente vai colocar aqui dentro do Power BI. Beleza? Nas próximas aulas, então, a gente já volta para trabalhar na prática com o DAX, o DAX. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.